Abertura O Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira, 27 de agosto de 2021, dia de Santa Mônica, é a Santa mais famosa do dia de hoje, Santa Mônica, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, doutor da igreja, é dia de Santa Eutália, Santa Antusa Menor. Então, são estas as comemorações desta sexta-feira, 27 de agosto de 2021, sextou, né? É os festeiros, os gandaieiros, pessoal que gosta do ócio, gosta também de dizer sextou, sextou. Então, Santa Mônica, Santa Eutália e Santa Antusa Menor, rogai por nós junto a Deus. Olha, a fase da lua é cheia, estamos no 239º do dia, 29º dia do ano, a estação do ano é o inverno. É o dia nacional do psicólogo, hein? Dia nacional do psicólogo em 27 de agosto de 2021. Dia do corretor de imóveis também, parabéns! Dia de São Celestino I. E, como eu já falei, dia de Santa Mônica, que eu acredito seja o santo mais popular neste dia. Salário mínimo nacional, R$ 1.100. Temos aqui a taxa Selic, 5,25% ao ano. E a inflação medida pelo IPCA do IBGE, também nos últimos 12 meses, está fixada em, vamos ver aqui, fixada não, ela soma 8,99%, segundo o Banco Central do Brasil, até agosto de 2021. Vamos a outras informações? Vamos lá, confira as celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana neste fim de semana. Você que é católico, você que quer saber as celebrações que vão ser oficiadas no fim de semana, eu vou passar para você. Então, vamos primeiro, inicialmente, nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, a celebração eucarística com o Padre Irineu Claudino Sales, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Ao meio-dia, às 19h, novamente, o Padre Irineu será o presidente da celebração na Catedral. Sábado, sábado, dia 28. Amanhã, em sábado, às 19h, a celebração eucarística será com o Padre Valdeci, na Catedral. Padre José Valdeci Romão. Também, às 19h, a celebração eucarística com o Padre Irineu, na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Marismênia. 19h, ainda, celebração da palavra com o diácono Amauri Brais Cazer, na Comunidade São Bento, conhecida também como Residencial Nobre. Agora, vamos ao domingo. Domingo, dia 29 de agosto de 2021, às 7h, celebração eucarística com o Padre José Valdeci Romão, na Catedral. Às 7h, celebração eucarística com o Padre Irineu, na Comunidade Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Às 8h, celebração da palavra com o diácono Amauri Brais Cazer, na Comunidade Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 9h, celebração eucarística com o Padre Valdeci, na Catedral. Também, às 9h, celebração eucarística com o Padre Irineu, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. 17h, ainda, deixa eu ver, agora, as missas e celebrações da palavra das 17h, deixa eu ver aqui. Haverá uma celebração da palavra com o Padre Valdeci, na Comunidade São Lucas, é o bairro Noema Vitale. No mesmo horário, 17h, celebração eucarística com o Padre Irineu, na Comunidade São Pedro. Então, são duas, né? Duas celebrações eucarísticas, às 17h. Com o Padre Valdeci, na Comunidade São Lucas, e com o Padre Irineu, na Comunidade São Pedro, que é o bairro Pedro Vitale. Depois, às 19h, tem celebração eucarística, comemorando os 10 anos de ordenação sacerdotal do Padre Davi, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Olha aí, então, domingo, 19h, 10 anos de ordenação do Padre Davi, na Catedral. Importante isso, né? Importante a gente lembrar o trabalho exercido pelos nossos guias espirituais, nossos pais espirituais, como é o Padre Davi. Eu já assisti umas duas celebrações com ele. Ele é muito informal, né? Muito espontâneo. Vamos saber, então, se é ele que vai celebrar. Deixa eu ver aqui. 19h, celebração dos 10 anos de ordenação sacerdotal do Padre Davi, na Catedral. É ele mesmo, né? Que vai celebrar, pelo menos pelo que vejo aqui, no informativo, no calendário da Catedral, é o informativo sobre as missas, é o Padre Davi mesmo que vai celebrar. Até pouco tempo ele estava, me parece que é em Novo Brasil. Vamos lá. E depois, na segunda-feira, segunda-feira será dia 30, 19h, celebração e carística com o Padre Valdeci, na Catedral. Terça-feira, dia 31, 19h, celebração e carística na Catedral com o Padre Irineu. Portanto, este mês tem essas celebrações programadas. Agora, o mês é de 31, hein? Deixa eu ver, o dia 31, então, vamos lá. Dia 31, terça-feira, 19h, já falei, celebração e carística com o Padre Irineu, na Catedral. Vamos a outras informações agora. Olha, redução do imposto estadual, mas não é no Espírito Santo, não. Eu estou falando aqui do Espírito Santo, e nem é em todo o Brasil, não. É um governador que propôs a derrubar o imposto dos combustíveis. Depois do presidente Jair Bolsonaro, que reduziu o imposto do óleo e o dízo durante alguns meses e extinguiu o imposto do gás de cozinha, agora, temos aí um governador de Brasília que envia projeto de redução para combustível ao Legislativo. Vamos a essa notícia completa, então? Vamos lá. Medida, inclusive, precisa ser aprovada pelos deputados antes da sanção do governador Ibanez Rocha, que está abrindo mão de R$ 345,4 milhões na arrecadação. O governador Ibanez Rocha encaminhou, na manhã de terça-feira, 24 de agosto de 2021, para a Câmara Legislativa, espécie de Assembleia Legislativa, o projeto de lei que prevê a redução da alíquota de ICMS, Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrada sobre os combustíveis. A proposta é de que os valores caiam 3 pontos percentuais em 3 anos. Isso significa cerca de 10% de economia no bolso do consumidor, no caso da gasolina e no álcool, e 20% para o diesel. É mais uma medida com o objetivo de tentar reaquecer a economia. O governo do Distrito Federal está fazendo a sua parte na tentativa de aliviar a pressão dos índices de inflação sobre outros tributos, argumenta o secretário de Economia, André Clemente. O projeto pode ser apreciado até o fim do ano e deve ser votado até a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2022 para que os novos valores entrem em vigor a partir de janeiro do ano que vem. O ICMS não é o responsável pelo preço do combustível e não foi aumentado no nosso governo e, por isso, não influenciou no preço. O preço do combustível é variado pelo dólar, pelo lucro da Petrobras e tributos federais, mas o governador Ibanez está fazendo a sua parte, cortando parte dos impostos, complementa o governista de Brasília. Atualmente, a alíquota do ICMS, isso é importante porque esse ICMS é diferente de um Estado para outro. A alíquota do ICMS no Distrito Federal para o álcool e a gasolina é de 28%, e no caso do diesel, olha, a alíquota é bem alta, 28%, e no caso do diesel, 15%. Os valores, no encontro, são praticados desde 2016, sem sofrer qualquer reajuste nessa gestão. De acordo com o texto, até 2024 o governo vai abrir mão de uma receita tributária de mais de 345 milhões e 400 mil, e praticaria as alíquotas reduzidas de 25% e 12%, respectivamente. Isso faria o Distrito Federal retomar a menor taxa de ICMS praticada no Brasil, que gira entre 25% e 34% atualmente. Olha, mesmo 25%, 34% ou 12%, eu não sei, eu ainda acho alta, né? Mas eu reconheço que os governos têm o seu imposto para saudar os seus compromissos. Mas olha, existe ainda onde cortar gastos, gente. O Congresso Nacional, os deputados e senadores, têm um gasto enorme. O gasto com funcionalismo público também é enorme. O judiciário, gasto enorme também. Legislativo, Congresso, Executivo. São muitos gastos. Então tem que se fazer uma otimização das despesas com os impostos que são arrecadados. otimizar para saber utilizar bem esse dinheiro. Muito dinheiro chega aos cofres dos municípios, estados, governo federal. E tem essa distribuição para o poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, ministério público. É muito gasto de dinheiro, infelizmente, né? E nós vemos aí essa questão do combustível. A gasolina sai com um preço baixo lá da Petrobras. Um preço baixo. Mas aí vem custos de transporte, custos dos postos de gasolina, o imposto ICMS estadual, o imposto federal também. Aí vão agregando custos e chegam ao absurdo nas bombas. Agora vamos falar aqui que o Ratinho saiu em defesa do cantor Sérgio Reis. É, o cantor Sérgio Reis, que está passando por críticas muito fortes, nos meios midiáticos e também de internet. E o Ratinho, na televisão, fez uma defesa do cantor, famoso cantor, o veterano cantor. O apresentador e empresário Ratinho, Carlos Massa, defendeu o cantor Sérgio Reis durante seu programa no SBT, na última segunda-feira. Segunda-feira foi 23, né? 23 de agosto de 2021. Olha o que disse Ratinho. Sérgio Reis, quero dizer que você tem o meu apoio contra essa verdadeira cruzada do mal que está sofrendo. O que eu sei é que hoje o Brasil não suporta opiniões contrárias. O Sérgio está sofrendo uma perseguição sem igual. Comentou Ratinho, depois que Zé Ramalho, Maria Rita e Guilherme Arantes cancelaram participação no próximo trabalho em DVD de Sérgio Reis. Quanto a um outro cantor e compositor desconhecido, não vou nem dizer o nome, Ratinho foi até mais duro, dizendo que ele não faz sucesso há muito tempo. E a sua participação no trabalho de Sérgio Reis seria até uma oportunidade. Olha aí, seria uma oportunidade para ele aparecer. Mas pessoal que não quer participar, pessoal ligado à esquerda, infelizmente. O pessoal é muito radical, querem apoios, querem respeito, mas eles mesmos não têm essa serenidade, discernimento. Não tem. Vamos ver o que disse mais aqui o Ratinho. Não tem justificativa usar o ódio e não dar direito de que ele se defenda. Artistas mais populares, duplas sertanejas, para falar com vocês. Não sejam covardes, mostrem o apoio ao meu amigo. Por sua vez, sempre uma luz no fim do túnel, a cantora Paula Fernandes demonstrou coragem e caráter e falou que honrará o compromisso, firmado em abril ainda, de participar do próximo álbum de Sérgio Reis, mesmo não concordando necessariamente com palavras e atitudes do artista de Ciela. Olha, não precisa concordar com tudo. Só respeitar, né? Em nota, Paula afirmou que respeita, isso aí, respeita a carreira de Sérgio Reis e que sua decisão é absolutamente artística, já que não costuma cancelar compromissos já afirmados. Essas informações repercutiram no jornal Foco do Brasil no YouTube, apresentado pelo jornalista Cleiton Basso. Pesquisa informal de preços. Olha, eu faço as minhas compras, só faço minhas compras depois de pesquisar. Então, eu pesquiso, aí eu encontro um preço melhor, aí eu compro, né? Compro e passo os preços do local onde eu comprei para vocês aqui. Por exemplo, eu comprei pão de forma Casa Grande de 500 gramas R$ 3,98. 500 gramas R$ 3,98 foi o preço mais barato que eu encontrei. 500 gramas. O quilo está saindo por quase R$ 8,00. Então, né? Quase R$ 8,00. Bem, agora tem aqui quase o preço do pão comum em colatina. Só que varia, né? Tem lugar que é R$ 7,98 o preço do pão comum, pão francês, colatina. Tem lugar que é R$ 10,00, tem lugar que é R$ 11,00. Então, varia muito. Depende dos custos de cada estabelecimento. Eu comprei esse pão de forma caseiro. É caseiro, não. Casa Grande. Pão de forma a R$ 3,98, meio quilo no supermercado Casa Grande, filial 12, Avenida José Zuen, número 120 no centro de colatina. Avenida José Zuen, a mesma beira Rio. O telefone é 2102 1100. Agora, também vou falar para vocês sobre serviços em saúde. Você passa no centro de colatina e você vê muitas clínicas odontológicas. Então, os preços são variados dependendo da situação da arcada dentária de cada um. Mas eu fiz o meu tratamento, olha aí. Fiz um tratamento de restauração recente. Eu tinha duas obturações que haviam se descolado. Duas obturações. Aí fui, procurei um serviço odontológico e me foi passado o preço, R$ 830. E, no caso desse, você poderia fazer uma pesquisa em outro estabelecimento, em outra clínica, mas eu resolvi não pesquisar e fiz no próprio local. Eu estava precisando duas obturações nos dentes molares, que são os dentes da mastigação posterior. Então, eu resolvi fazer logo. Então, estou falando para vocês, R$ 130 de limpeza e R$ 700 pela restauração com resina fotopolimerizável. É, já ouviu falar? Resina fotopolimerizável. R$ 700. Então, onde eu fiz o trabalho, onde eu me submeti a esse serviço odontológico, foi no Centro Odontológico do Povo, na Avenida Getúlio Vargas, número 346, primeiro andar, Centro Colatina. Telefone 3722-27-33. Vamos lá, picolé a R$ 1,00. Olha aí, esse está colaborando para baixar a inflação mesmo, hein? Picolé a R$ 1,00, não! A R$ 1,00 centavo do real! Ah, não! Eu até confundi essa notícia. É, mas é picolé a R$ 1,00 do real! Gente, eu nem tenho moeda de R$ 1,00 do real, não tenho! Na Orla de Vila Velha, município da Grande Vitória e do Espírito Santo, um vendedor de picolés está usando uma estratégia de propaganda que vem lhe colocando sob os holofotes da mídia. Ele resolveu chamar a atenção dos consumidores, colocando à venda os seus produtos por R$ 1,00. R$ 1,00 do real! Isso mesmo! R$ 1,00 de real! Tem que repetir! As pessoas pensam que é R$ 1,00! Não! É R$ 1,00 do real! O homem já recebeu até a quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, R$ 1.500 moedinhas de R$ 1,00! Olha como as pessoas têm ainda essa moedinha guardada em casa! Olha, desde que foi lançado o real, acho que eu não vejo essa moedinha há muito tempo, hein? O vendedor ambulante está antevendo a chegada da primavera-verão nos próximos meses quando as vendas decolam e por isso ele faz a sua promoção antecipada para o pessoal não esquecer dele, né? A promoção é por pouco tempo. Em setembro, a partir da quarta-feira começa o mês de setembro, né? Em setembro o preço do picolé será de R$ 2,50. Mas aí é alto, né? R$ 2,50? Podia ser R$ 1,00, pô. Pô, vendeu a um centavo que não pode passar para R$ 1,00 ao invés de R$ 2,50, né? Agosto violento na capital. Agora é hora de falar da editoria de polícia aqui do webjornal do Paulo Maciel, hein? Agosto violento na capital do Espírito Santo. Foram registrados 11 assassinatos em Vitória, a capital do estado do Espírito Santo, neste mês de agosto de 2021 até quarta-feira, dia 25 de agosto. O bairro Andorinhas é um dos mais conturbados. A guerra entre as gangues rivais do tráfico de entorpecentes continua. Uma escola suspendeu aulas na última quarta-feira por conta de um homicídio acontecido naquele dia na comunidade. Agora, você sabe que a justiça com as próprias mãos é ilegal, né? Pois é, mas aconteceu aqui, olha, um homem foi espancado e amarrado num poste após ser acusado de agredir a companheira. O caso se deu na região da Grande São Pedro em Vitória, capital do Espírito Santo, na quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. A polícia militar compareceu e retirou o homem daquela situação. Já pensou? Amarrado a um poste e espancado. Não houve confirmação de que ele agrediu a mulher. Olha aí, nem confirmação se tem ainda. A orientação da polícia foi de que o homem registrasse uma queixa na polícia civil. Agora, olha a loucura do trânsito, as pessoas que estão no trânsito. Tem muita gente que está com neurose no trânsito. É, perdeu a lucidez. Alicate marchado em acidente de trânsito. O motorista de um caminhão teve o veículo semidestruído por um condutor de automóvel que inicialmente quebrou o para-brisa lançando um alicate. Na cabine havia, além do caminhoneiro e sua filha. Ambos ficaram com ferimentos leves. Não bastasse jogar o alicate no para-brisa, o motorista de um gol bateu fortemente várias vezes no caminhão com um machado provocando grande destruição. Após os atos violentos, o motorista do gol enfurecido desapareceu e a família do caminhoneiro espera agora que ele seja encontrado e pague pelos estragos provocados. O caminhão é um meio de vida para a vítima. O caminhoneiro disse que uma pessoa como essa, como esse motorista do gol, não pode estar no trânsito conduzindo um automóvel, né? Pelo amor de Deus, o cara é estressado demais, violento, poderia ter matado até o caminhoneiro. A pessoa arremessou alicate no vidro, no para-brisa do carro, depois pegou o machado e foi matando para cima do caminhão. O governo federal envia terceira dose anti-covid no dia 15. Olha, no dia 15 de setembro o Ministério da Saúde irá repassar aos municípios doses de reforço para a imunização de pessoas idosas com a vacina anti-covid-19. Devem ser imunizadas preferencialmente devem ser utilizadas preferencialmente as doses do imunizante deixa eu ver aqui qual é a da Pfizer as doses do imunizante da Pfizer mas me parece me parece que vai ser possível também utilizar os outros então mas preferencialmente devem ser utilizadas as doses da Pfizer tá a nova imunização deverá beneficiar de septuagenário a octogenário então entre 70 e 80 anos mas aí vamos aguardar até o dia da vacinação porque novas informações certamente serão divulgadas quer dizer mas é uma contradição porque primeiro um punhado de gente falava olha não preciso usar máscara logo no início dessa campanha não preciso usar máscara é só ficar distante um do outro aí logo depois na era ainda daquele ministro que já saiu da saúde não agora tem que usar máscara aí todos usam máscara aí depois usar máscara não agora tem que usar vacina 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 que vai resolver aí tá vacina tem que ser duas doses duas doses agora as duas doses já não resolvem tem que ser três doses meu Deus do céu que ciênciazinha hein depois falam tanto de ciência nossa a ciência é isso a ciência é aquilo a ciência é mutável gente esse pessoal que fica aí defendendo drasticamente extremamente a ciência a ciência é mutável um período é uma coisa no outro período é outro depende do empirismo depende das experiências que são feitas ora essa mas mesmo assim vamos esperar que esses septogenários e octogenários fiquem mais imunes a essa pandemia que veio da China julgamento das mortes da doutora julgamento da da morte da doutora Milena vamos falar um pouquinho sobre isso porque esse julgamento tá acontecendo eu não sei nem se termina hoje ou se termina amanhã é porque é um julgamento longo começou na segunda-feira hein e olha que teve um depoimento de sete horas o delegado fala durante sete horas durante o julgamento olha gente não é fácil hein ficar ouvindo depoimento durante sete horas não é fácil o delegado Janderson Lube prestou um depoimento de sete horas no fórum de Vitória falando sobre as investigações do assassinato da médica Milena Gotardi ele destacou a frieza de Hilário Frasson o ex-marido da vítima foi no terceiro dia do júri na quarta-feira dia 25 de agosto de 2021 Milena foi morta no estacionamento do hospital das clínicas no bairro Maruípe em Vitória capital do Espírito Santo e temos mais detalhes aqui sobre a mãe da Milena mãe de Milena espera a condenação dos réus não pode ser diferente vamos ver o que ela falou a mãe da Milena nós vamos conseguir a condenação deles essa foi uma das frases ditas pela mãe da médica Milena Gotardi dona Zilka ela voltou a frequentar o julgamento dos acusados pela morte de sua filha e ouviu o depoimento da prima de Milena no terceiro dia do julgamento na quarta-feira no primeiro dia ela saiu quando começou o depoimento dos réus ela disse que não aguentaria ouvir o depoimento daqueles que mataram sua filha o júri popular do crime de homicídio em 2017 acontece no fórum de Vitória vamos a outra notícia porque agora eu vou falar ainda na editoria de polícia de entorpecentes é muita droga que circula no estado do Espírito Santo gente olha quase 700 quilos de drogas foram apreendidos em 10 dias no estado do Espírito Santo da polícia rodoviária federal a PRF a corporação está agindo firme no combate aos narcóticos a PRF informou que tem intensificado as ações a fim de impedir a circulação dos produtos ilícitos que tanto mal fazem as pessoas as famílias e a sociedade em Piúma por exemplo 51 quilos de maconha foram encontrados num veículo abandonado município de Piúma o dono do veículo foi localizado e preso no Rio de Janeiro as ações de combate ao tráfico continuam assim como as investigações mais ainda informação sobre essa questão das drogas o Espírito Santo é rota do narcotráfico internacional você sabia muita cocaína foi apreendida recentemente nos municípios capixabas de João Neiva Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim e eu falei agora há pouco em Piúma e o Espírito Santo faz parte da rota do tráfico internacional de drogas segundo a polícia rodoviária federal 21 quilos e meio da pasta base para a cocaína foram apreendidos nos últimos dias em Cachoeiro essa pasta ela pode ser desmembrada olha pode ser desmembrada e se transforma em pedras de crack dando valor agregado para os traficantes em João Neiva houve a apreensão até de achixe ou rachixe é uma droga diferenciada neste ano os traficantes já tiveram prejuízos de 5 milhões de reais com as apreensões não só de drogas mas de veículos e outros produtos ligados ao narcotráfico então ainda bem neste ano então isso aqui é uma notícia positiva os traficantes já tiveram prejuízos de 5 milhões com as apreensões não só de drogas mas de veículos e outros produtos do narcotráfico homem invade fórum e é baleado olha esse caso que aconteceu na região norte do estado do Espírito Santo vamos falar para você essa notícia homem invade fórum e é baleado homem invadiu o fórum de justiça de Nova Venécia na região norte do Espírito Santo com uma barra de ferro quebrando duas portas um policial militar da reserva que faz a segurança do local fez um disparo de arma de fogo bombeiros foram chamados para socorrer o homem ele tem algumas ações de natureza cível que tramitam no fórum como embriaguez e ameaças eu acho que a posição do segurança que é um policial da reserva eu acho que a atitude dele foi correta ele faz a segurança ele cuida da segurança do local então se não houve um outro meio de impedir o homem parasse com as desordens que ele estava provocando não houve o outro meio ele tinha que fazer o disparo mesmo criador agride outro em Cachoeiro de Itapemirim a sessão da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim do Sul do Espírito Santo na terça-feira 24 de agosto de 2021 teve um criador ferido nossa senhora da TEN é meu Deus do céu os vereadores então saindo no tapa gente é puxa vida como é que pode uma coisa dessa os homens públicos hein é os homens públicos saindo no tapa não pode não pode então houve um tumulto na sessão da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim na terça-feira um vereador deu um soco em um colega de legislativo e atingiu-lhe o pescoço a reunião precisou até ser suspensa o agredido criticou a situação precária do transporte coletivo na região de Itaocas o que teria gerado a reação ofensiva do colega agora vejam bem advertência censura suspensão ou perda de mandato são as penalizações previstas para o tipo de ato agressivo meu Deus do céu hein já pensou o outro vereador foi lá deu um soco no pescoço do outro fecharida hein violência 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 até dentro do poder legislativo preço da gasolina contém imposto e custos de distribuição olha o preço final da gasolina é uma composição com impostos federal estadual e custos de distribuição do combustível o preço no Brasil é de paridade com preço internacional ou seja fica atrelado ao dólar agora vou falar aqui sobre o problema para sintonizar canal televisivo eu não sei se foi só eu que escrevi isso ou se aconteceu em geral porque há poucos dias a TV sim estava fora do ar em Colatina aí o Altemar Collin que é o apresentador do jornal sim ele disse que houve realmente um dia em que a TV teve problemas técnicos não foi ao ar pelo menos no horário do jornal agora o sinal da TV Gazeta norte noroeste no caso norte ou noroeste eu nem me lembro mais como é que é acho que é norte estava muito ruim na quinta-feira por volta das 12 horas aqui na minha residência então o sinal da TV Gazeta Norte estava muito ruim na quinta-feira em Colatina por volta do meio-dia no canal digital eu estava sintonizando a imagem distorcida e picotada e o som muito ruim coloquei no sistema analógico e também estava ruim tendo inclusive saído completamente do ar por alguns momentos depois o sinal voltou mas com imagens deficientes e somente o som permanecia perfeito então eu não sei o que houve depois de um certo tempo eu mudei de canal também não sei mas com os senhores da TV Gazeta tive esse problema ontem não sei se é o problema geral ou só da minha residência mas é sintomático não é possível que acontecesse só na minha residência vamos lá deixa eu ver aqui o que eu tenho que falar agora deixa eu ver aí é uma notícia que eu gosto vamos falar de emprego gente porque olha só nós estamos vivendo num tempo em que o emprego é algo que todo mundo está querendo todo mundo quer ter sua fonte de renda ganhar seu dinheirinho para pagar suas despesas então vamos saber aqui como é que está a situação do emprego porque parece que está melhorando um pouquinho não está totalmente bom mas está melhorando a GED cria 316 mil postos de trabalho no mês de julho região sudeste foi a que gerou mais postos de trabalho então vamos lá o Brasil registrou registrou um saldo de 316 mil 580 novos trabalhadores contratados com carteira assinada no mês de julho de 2021 o saldo é o resultado de um total de 1 milhão 656 182 admissões e 1 milhão 339 mil 602 dispensas de acordo com o cadastro geral de empregados e desempregados o novo Cajete divulgado na quinta-feira 26 de agosto de 2021 do Ministério do Trabalho o salário médio de admissão caiu 1,25% na comparação com o mês anterior situando-se em 1.801 reais e 99 centavos no acumulado do ano o país registra saldo de 1.843.304 empregos decorrente de 11.255.025 admissões e de 9.406.721 desligamentos o estoque nacional de empregos formais a quantidade total vínculos seletistas ativos relativo ao mês de julho ficou em 41.211.272 vínculos o que representa uma variação de 0,77% em relação ao estoque do mês anterior então houve um número maior de pessoas com carteira assinada 60 crianças e adolescentes mortos no Espírito Santo em 6 meses olha o estado do Espírito Santo já registrou mais de 60 homicídios de crianças e adolescentes somente nos primeiros primeiros seis meses do ano é isso mesmo somente no primeiro semestre de 2021 há envolvimento com tráfico de drogas violência doméstica e pessoa morta nas ruas olha gente não é fácil eu acredito que o tráfico de drogas é o mais problemático é o problema que nós não temos até uma solução imediata já vem de muito tempo e atinge vários países e é difícil a gente dizer como resolver essa situação repartições públicas presidente da república Jair Bolsonaro edita medida para reduzir o consumo de energia nas repartições públicas as regras valem setembro deste ano abril de 2022 o presidente da república Jair Bolsonaro editou um decreto que determina a redução do consumo de energia elétrica entre 10 a 20% nos meses de setembro de 2021 a abril de 2022 por parte da administração direta autárquica e fundacional a medida não vale para as estatais o decreto estabelece várias recomendações com a finalidade de contribuir com a redução do consumo e alguns exemplos são esses ares condicionados programados para não menos do que 24 graus centígrados computadores programados para entrarem em modo de espera quando o usuário se afasta redução de iluminação de corredores e garagens medidas nas licitações para se obter equipamentos de maior eficiência energética com as medidas o governo federal segundo o presidente Jair Bolsonaro espera reduzir o consumo de energia elétrica no seu âmbito interno colaborando com as medidas decorrentes da atual crise energética o decreto estabelece ainda a criação de uma comissão interna de conservação de energia em cada órgão ou entidade é tem que fazer isso mesmo eu lembro que tempos atrás tinha órgãos de governos tanto municipal como estadual e federal tinha órgãos que ficavam com luzes acesas todas as luzes à noite às vezes as pessoas já haviam saído da sala a luz permanecia acesa então é algo que nós temos que tomar essas medidas mesmo agora vamos falar de vencedores do concurso de café e evento nesta sexta-feira os vencedores isso acontece em Colatina os vencedores do quarto concurso de qualidade do café do café conilon de Colatina serão anunciados nesta sexta-feira dia 27 de agosto de 2021 no IFES Itapina em Colatina o evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas no próprio local neste dia com início previsto para sete e meia quando haverá um café da manhã além de eleger o melhor conilon produzido no município o concurso vai premiar no total dez produtores de café e uma associação totalizando quinze mil reais em prêmios o primeiro lugar leva seis mil e quinhentos reais haverá também palestra com o extensionista do Incaper Tássio da Silva Souza ele falará sobre os desafios e as oportunidades da produção do conilon especial Tássio é classificador e degustador de cafés com certificação internacional e é mestre de torre de café nesta edição o concurso recebeu 45 amostras de café conilon entre amostras individuais e de associação de produtores agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna não a edição de hoje mas a de quinta-feira 26 de agosto de 2021 são notícias interessantes na capa de A Tribuna da quinta-feira mais de 240 mil idosos vão poder tomar a terceira dose de vacina a aplicação extra vai ser feita em mais de 70 anos e que recebeu duas doses da Coronavac ou da AstraZeneca é preciso ter pelo menos seis meses de intervalo após a segunda dose vacinação começa em 15 de setembro goleada rubro-negra olha o Flamengo atropelou o Grêmio o Flamengo venceu o Grêmio o Flamengo jogou com um a menos e aplicou a goleada de 4 a 0 no Grêmio e abriu vantagem para o jogo de volta no Maracanã da Copa do Brasil é uma legenda de fotografia de capa no jornal A Tribuna o governo diz que vai dar desconto a quem economizar energia olha outra notícia positiva né academias populares abrem mais vagas nos bairros é possível malhar de graça e com professor aluno deve ter a partir de 15 anos Elton Liberato com o professor Rogério Caldeira olha aí então é uma legenda do jornal né aí mostra que o Elton o aluno Elton com o professor Rogério uma legenda de foto de capa então nova mineração vai abrir 15 mil empregos a partir de janeiro olha 15 mil empregos espírito santo coluna da Cláudia Matarazzo roubar docinhos da mesa é um fenômeno em todos os tipos de festa a coisa é tão séria inventaram até babá de doces alguém pra tomar conta dos doces dois mortos e três baleados em execuções e tiroteio em Cariacica até dois fenômeno do forró fenômeno do forró no estado agora o caderno sobre rodas novo Creta de cara nova e mais seguro e depois tem também mais uma notícia aqui sobre combustíveis porque os combustíveis estão caros vamos falar aqui mais algumas notícias pra encerrar nosso web jornal tá quase no momento de encerrar vou falar sobre o cantor Sérgio Reis mais uma vez porque o veterano cantor Sérgio Reis que fez sucesso com o menino da porteira coração de papel engane em mim eu gosto mais de coração de papel se você pensa que meu coração é de papel não vai pensando pois não é ele é igualzinho ao seu e sofre como o seu é minha homenagem ao Sérgio Reis esperando que ele saia logo do hospital equiparem essa perseguição e essas críticas de extremistas contra nosso querido veterano cantor Sérgio Reis ele foi internado no hospital privado em São Paulo após várias críticas que recebeu por causa de um vídeo e também por ação da justiça contra ele Sérgio foi ouvido por videoconferência ouvido por videoconferência na investigação do vídeo em que o artista convocava caminhoneiros para manifestação pública do dia 7 de setembro agora onde vai haver manifestações em várias partes do país incêndio em matas em São Paulo olha a qualidade do ar atingiu nível péssimo na segunda-feira 23 de agosto de 2021 em São Paulo na quarta e na quinta-feira 25 e 26 de agosto de 2021 o nível estava ruim o nível estava ruim antes estava péssimo ruim também é ruim é ruim pois é tudo por conta dos incêndios em florestas do estado paulista muitos desses incêndios causados pela soltura ilegal de balões aqueles balões que tem que acender por baixo para ele se elevar não pode gente é ilegal essa soltura de balões somente no domingo dia 22 de agosto os bombeiros do estado paulista registraram 2.500 chamadas para debelar o fogo em alguma mata meu Deus do céu não é fácil 2.500 chamadas só no domingo hein pois é tá bom meu tempo chegamos ao fim do web jornal do paulo maciel edição desta sexta-feira sextou é sexta-feira dia 27 de agosto de 2021 mês quase chegando ao fim mês vai terminar na terça-feira dia 31 e hoje então mais uma vez vamos falar que é o dia de santa mônica santa eutalha santa eutalha e santa antusa menor .blogspot.com o facebook.com barra paulo maciel da rádio e também o instagram paulo roberto maciel 6 barra tchau 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 tchau